Essa peça de dia 16, como eu já disse, vem levantar a suspeita sobre mim, pois hoje chegou-me à mão e a pessoa que me o enviou confirmará junto das entidades competentes, isto não é abuso de confidencialidade, é alguém que recebeu este e-mail e que me reencaminhou. No dia 14, dois dias antes dessa miserável reportagem da TVI 24, o já famoso e conhecido associado José Pedro Rodrigues mandou para outro associado do Sporting Clube Portugal um e-mail cujo corpo diz e passa a citar Parece que está mesmo a avançar a investigação. Reticências e emoji de um santo. Recebi hoje. Está aqui. E agora vou perder o meu, mas ganhar o vosso tempo a ler o documento que essa pessoa mandou. O primeiro era da Dun & Bradstreet, que é uma empresa que faz as avaliações da empresa sobre a empresa de Costa Aguiar. Agora está muito na moda falar de Costa Aguiar. A segunda era este documento que eu vou ler, que não é um print de uma notícia do jornal, não é um PDF, é um documento Word. E infelizmente, isto também é o Sporting Clube Portugal. Título do documento, transferências para offshores. Subtítulo, continuo a dizer, isto não é uma notícia, isto é um documento Word. Dois dias antes da peça da TVI. Lamentável e nojento. Procuradoria-Geral da República e de CIAP, em conjunto com a Autoridade Tributária, investigam transferências no Sporting. Foto minha e do Jorge Jesus, juntos. Legenda diz, Jorge Jesus e Bruno Carvalho são alvo de suspeitas de burla e fraude fiscal, peculato e gestão danosa. E continua, Armindo Alberto Costa Aguiar, amigo e advogado de Jorge Jesus, já anteriormente investigado por transferências quando Jorge Jesus treinava ao Benfica, inscrito na Federação Portuguesa de Futebol com o cartão número 367 como agente esportivo e a mulher, são alvos centrais da investigação. Segundo informação recolhida, por este tipo de gentalha que fez este documento, a investigação às transferências no Sporting, na época Bruno Carvalho e Jorge Jesus, terão começado com uma denúncia feita por funcionários do próprio clube, que suspeitaram das movimentações que indiciavam a prática de gestão danosa e peculato. Com o decorrer das investigações em curso, os fortes indícios de burla e fraude fiscal foram também ganhando consistência e a autoridade tributária foi chamada para proceder a uma inspeção rigorosa às contas das entidades envolvidas. As transferências realizadas nas duas últimas épocas têm sido passadas a, aspas, pente fino, tendo sido iniciadas com o cruzamento de informação financeira e contratual entre estas três entidades. O Suporte em Clube Portugal Futebol sabe, pois, como todos os dados, Costa Aguiar Sports Unipessoal Limitada, Mundial Sports Limitada. O suposto esquema fraudulento terá ganho maior expressão quando Bruno de Carvalho e Jorge Jesus, entre aspas, contrataram Costa Aguiar para, através das suas empresas recentemente constituídas, receberem as comissões das transferências dos jogadores que passaram a fazer parte do plantel do Sporting. Dos contratos de comissões pagas pelo Sporting, que mais suspeitas terão levantado inicialmente, dois dizem respeito a Alan Ruiz, Bolt, 3 milhões e meio de comissões, e de Bruno César, que terá vindo para o Sporting a custo zero. Sportinguista, mas burro. Há de me dizer onde é que o Sporting, alguma vez, disse isto. No entanto, dois dias depois da assinatura do contrato com o jogador, a Costa Aguiar Sports Unipessoal Limitada recebeu mais de um milhão e meio de euros e título de comissões do Sporting. Já aqui falámos 500 vezes sobre este tema. Mas agora iremos falar em tribunal com este senhor e os seus amiguinhos. Conforme consta dos relatórios anexos, não recebi neste reenquimamento de relatório anexo nenhum, a não ser a tal filhinha da Dun & Bradstreet. As suspeitas confirmaram-se com a declaração de impostos de Costa Aguiar Sports Unipessoal Limitada, que declara pagamentos em 2015 na rúbrica Fornecedores e Serviços Externos, mais de 800 mil euros sem qualquer suporte documental anexo e sem ter sido sujeito a qualquer incidência tributária. No rastro dessas movimentações financeiras, os investigadores acreditam que, bold novamente, Bruno de Carvalho poderá ter sido beneficiário destas e de outras verbas, supostamente colocadas à sua disposição em contas offshore. No rastro de movimentações financeiras para contas offshore, de verbas, que têm saído das contas do Sporting, Clube de Galo Futebol Sado, os investigadores têm-se deparado com movimentações entre contas da África do Sul e Hong Kong, que coincidem com deslocações de Bruno Carvalho, ainda por cima nem sabe escrever, que coincidem com deslocações que Bruno Carvalho realizou a estes países. É dantesco saber que existem pessoas destas no Sporting. Mas há muito pior neste documento. Os fortes indícios, outra vez em bold, da prática de supostos atos considerados ilegais, com transferências da voltada das verbas, que têm saído para contas offshore sem qualquer controle fiscal, têm também sido uma das preocupações das autoridades nacionais. E as mais recentes notícias sobre a necessidade da fiscalização sobre estas movimentações financeiras, revela uma forte determinação em deslindar também este caso. A investigação incide igualmente na suposta conivência de funcionários do Sporting, que supostamente têm dado cobertura legal e financeira a esta teia. Continuo a dizer que isto foi dois dias antes da notícia criminosa do TVI 24. Mas estes senhores que se dizem do Sporting e que andam em almoçinhos com pessoas do Benfica, fazem pior, metem a minha futura esposa no meio disto tudo. é ao que chegámos é ao que chegámos nos nossos clubes rivais e no nosso próprio clube. Pondo as fotos de mim e da Joana, dizem estes réles o seguinte na legenda. Bruno Carvalho e a sua namorada Joana Ornelas ter-se-ão deslocado a Londres e as autoridades suspeitam e existem fortes indícios que foram movimentadas contas bancárias na cidade londrina em nome dos dois abertas recentemente em paraísos fiscais. Réles, porcos, nojentos. Esta gente não pode estar no Sporting Clube Portugal. De todo. Bruno Carvalho e Joana Ornelas têm supostamente vindo a desenvolver uma relação que vai muito para além da paixão e do sentimento. Segundo a investigação, existem alguns aspectos de ordem legal e financeira na gestão do Sporting que têm motivado muitas dúvidas e reservas a alguns ex-membros dos órgãos sociais do Sporting, aqueles todos que eu afastei e que já expliquei durante as eleições o porquê. Como alguém dizia, não valia um prego de atarrachar. Vou repetir que estas coisas todas motivaram muitas dúvidas e reservas a alguns ex-membros dos órgãos sociais que terão inclusive motivado a renúncia ou a não aceitação de voltar a integrar as listas de Bruno Carvalho nas recentes eleições aos órgãos sociais do Sporting. Pois a única renúncia que houve verdadeiramente foi do comandante José Vicente de Moura. O resto foi tudo afastado. Ponto. Depois metem a fotografia de Carlos Vieira e de Alexandre Godinho comigo dizendo que Carlos Vieira e Alexandre Godinho também estão sobre alvo de investigação. Segundo a investigação, a investigação deste Word, deste Word, e de acordo com a informação que foi possível recolher por quem fez este Word e o andou a divulgar, existiu uma tentativa de dar plenos poderes a Bruno de Carvalho para movimentar contas bancárias e assinar transferências aos jogadores sem colocar as suas decisões aos restantes membros da administração da SAD, que têm contribuído para levantarem fortes suspeitas de que algo de ilegal se estava a desenvolver de forma continuada. O único senhor que foi corrido e bem do Sporting, que foi da administração e que já foi apanhado nestas últimas eleições a cometer calúnia e difamação, e eu tive pena na altura, porque disse, não, não vamos meter um processo, mas agora digo, sim, vamos meter-lo, chama-se Vítor Ferreira. Só há um. É burro. Só há um. Que os outros estão todos sob algo de investigação. É burro. Já o foi nas eleições. Já o será. Está-o a ser agora também. Porque é o único que foi corrido daqui. Depois, terminado este texto, metem a fotografia de mim e de José Maria Ricciardi, e diz, José Maria Ricciardi tem dado o aconselhamento a Bruno de Carvalho sobre transferências bancárias para paraísos fiscais. Mas continua. No entanto, o período eleitoral que se viveu em Alvalade colocou alguns entraves. Um período eleitoral difícil, mas até foi quase resver as eleições. O meu adversário teve quase, quase, quase por ganhar. Aliás, ele ganhou nos jornais, não é? É a pena é que os jornais não votam. Colocou alguns entraves ao desenrolar de algumas diligências, mas que agora tem prosseguido. Deve ter sido esta pessoa, porque, como fez parte da campanha, não pôde continuar a escrever no Word. E, portanto, continua a diligência que foi escrever este nojo deste Word. Só para dizer, caro Nunes Saraiva, está aqui a denúncia anónima. Os investigadores acreditam que, apesar do melindre e da delicadeza das investigações, o, bold novamente, forte propósito de esclarecer as movimentações financeiras de Portugal para paraísos fiscais, acaba o bold, poderá ser determinante para esclarecer rapidamente e ajudar a terminar esta investigação. junto a uma fotografia de mim a falar com José Maria Ritziardi e uma de Jorge Jesus com a mão na cabeça. E as mais recentes posições dos principais intervenientes neste processo, com um claro afastamento entre Jorge Jesus e Bruno Carvalho, revelam que, provavelmente, estarão para breve novas diligências processuais que poderão levar a novos desenvolvimentos. Fantástico. Segundo pessoas próximas de Jorge Jesus, a saturação sobre o ascendente que Bruno Carvalho quer ter na decisão das contratações, primeiro éramos juntos, agora eu já tenho um ascendente. Deve ser capricórnio. A forma como o pagamento das transferências é efetuado e o circuito que é dado às verbas implicadas no pagamento de transferências e comissões levou mesmo Jorge Jesus a manifestar a José Maria Ritziardi a sua preocupação, como será o desfecho de todos estes envolvimentos, à volta da SAD do Sporting. E metem uma fotografia, aliás, três juntas, minha, Álvaro Sobrinho e Ritziardi. Com a legenda, a preocupação da investigação prende-se com a teia criada à volta de entradas de capital na SAD e as movimentações bancárias da mesma. Isto é o Sporting. Isto é o Sporting do seu pior. Isto é o Sporting a juntar-se aos nossos inimigos porque rivais não fazem o que estas pessoas têm feito aos nossos inimigos numa tentativa que já chega à minha futura esposa. Isto é, do mais baixo, do mais rels que eu já vi na minha vida. E esta pessoa espero que em breve esteja a fazer emojis a partir de um quartinho em Caxias. Infelizmente, é por estas e por outras que eu estou farto de dizer que ser líder do Sporting, primeiro, não é para todos, segundo, não é para quem quer, terceiro, obriga a uma reflexão constante. Não é para todos porque é preciso, de facto, ter um estômago tremendo para aturar a estupidez humana, coisa que nem Einstein tinha. Não é para quem quer, que tem de facto de se ter características muito fortes para aguentar isto tudo, com o sucesso que temos tido. E obriga a uma reflexão porque, infelizmente, eu preferia muito quando vivi ao Sporting de uma forma ingénua e só o vi à verde e branco e o nosso símbolo do leão. Todos eram meus ídolos, tudo era uma maravilha, até que vim para o Sporting e os ídolos têm caído um a um e as desilusões têm sido uma atrás da outra. Que estejam claros os nossos inimigos internos e externos que eu não lhes darei um segundo de descanso a partir de hoje. Foram tão burros que a minha reflexão acabou hoje, no momento em que eu recebi este e-mail. estou e estou para ficar. Estou e estou para continuar a defender os interesses do Sporting acima de tudo e de todos. Estou para, contra tudo e contra todos, colocar o Sporting no lugar que merece. e-merma de todos. não é. Não é. É.